Najuá, a polícia é notícia. Oferecimento Lanchonete Sobútica. As informações policiais desta quarta-feira estão chegando aqui na Najuá a partir de agora. Olha, a advogada da família da mulher encontrada morta em Iratio ontem contesta a versão do namorado. Já já essa informação. Vou iniciar falando de dois incêndios que ocorreram, um na madrugada de domingo, dia 14, na localidade Ponte Nova, município de Prudentópolis, onde o fogo destruiu completamente uma estufa de fumo, onde a produção estava armazenada para secagem e foi queimada totalmente. Um outro fato ocorreu, onde um rapaz lá em Tibajim, um rapaz de 17 anos, ele foi apreendido pela polícia militar depois de incendiar a casa onde ele morava com a mãe e mais irmãos com idade entre 1 e 6 anos. Primeiro ele ateu fogo num colchão dentro da casa, a mãe conseguiu apagar esse colchão. Quando ele viu que a viatura da polícia militar estava se aproximando, ele fugiu, os policiais não conseguiram encontrar. Duas horas depois, ele voltou lá na casa e conseguiu incendiar a casa, destruindo-a totalmente. Aí depois de várias horas de busca, os policiais acabaram encontrando esse adolescente próximo lá de um barracão de canoagem. Ele é usuário de drogas e já tinha ameaçado a família horas antes do incêndio. Ele foi encaminhado para a delegacia. Olha, a Lanchonete Subúdica atende você na quinze de novembro, do ladinho do posto, onde de segunda a sexta-feira o atendimento é das dezoito horas às duas da manhã, aos sábados a partir das dez da manhã e aos domingos a partir das duas da tarde. Você pode ir até lá ou solicitar as porções, a bebida, os lanches. Você pode ligar no 3422-8333 ou ainda no 999-184896 Lanchonete Subúdica. No distrito de Guaragi, ali já pertence ao município de Ponta Grossa, um homem morreu eletrocutado na tarde de ontem, terça-feira. Ele tinha 30 anos e foi atingido por uma descarga elétrica quando estava trabalhando e usando uma escada de metal próximo à rede de alta tensão. Com o choque, ele ficou grudado na rede. Funcionários desligaram a energia para fazer o socorro. Ele foi levado, encaminhado às pressas, a mais ou menos 15 quilômetros de onde ele estava, até a base da guarda municipal, onde todos os procedimentos foram feitos, mas infelizmente ele acabou falecendo. Agora eu quero relatar o seguinte. Hoje pela manhã, nesta quarta-feira, nós fomos procurados, recebemos aqui em nossos estúdios, a irmã e também a advogada da família, a doutora Ana Paula Taborda Ribas, para esclarecer alguns fatos sobre a morte da Heloísa Cristina Veiga Vicente, que foi encontrada morta ontem de madrugada na Avenida Vicente Machado, em Irati. A família e a advogada contestam a versão apresentada pelo namorado dela, de que ela fazia uso de medicamentos, de que havia tentado o suicídio outras vezes e também que ela era paciente psiquiátrica. Fatos que não são verdadeiros, segundo a irmã e a advogada da família. Eles vão aguardar o laudo de criminalística, o resultado deve sair em no máximo 60 dias e estarão voltando aqui nos microfones da Najuá para se pronunciar a respeito dessa morte. Era o que tínhamos as informações policiais para esta quarta-feira.